Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre paralisia cerebral. Nós estamos aqui na Casa da Criança Paralítica de Campinas com o neurologista Dr. Luiz Carlos Costa Morisco e com o fisioterapeuta Dr. Rodolfo Cos. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença no programa. Obrigado. Doutor, primeiramente, eu gostaria de saber o que é a paralisia cerebral. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Momento Saúde e à Juliana que nos visita no intuito de mostrar um pouco do que a Casa da Criança Paralítica faz com as nossas crianças deficientes aqui. Respondendo a sua pergunta, a paralisia cerebral, na verdade, é um termo inadequado. O nome correto de paralisia cerebral é um nome cumprido, que eu vou explicar. Quer dizer o seguinte, encéfalopatia crônica não progressiva da infância. É um nome cumprido, né, doutor? Encéfalopatia porque é uma patologia do encéfalo, do cérebro. Crônica porque ela começa desde o início da formação do cérebro na vida intrauterina e se estende até após o nascimento, até mais ou menos um ano e meio de vida. Não progressiva porque ela não evolui. Uma vez instalada a lesão, é aquela lesão. E da infância porque acomete até a primeira infância, um ano e meio de vida. A paralisia cerebral é um estado patológico, cujas lesões que acometem o cérebro provocam alterações nos movimentos e alterações da postura. Ela pode vir associada também a alguns outros eventos, dependendo da localização da lesão e que se caracterizam por déficit visual, déficit auditivo, déficit mental, síndromes convulsivos e assim por diante, que eu posso, no decorrer das suas perguntas, esclarecer melhor. Doutor, e por que ela acontece, a paralisia? Tem causa específica? Tem. A paralisia cerebral, ela tem causas específicas e nós devemos considerar aí três momentos da gestação. Ela pode acontecer no período pré-natal, no período perinatal e no período pós-natal. Quer dizer, no começo da gravidez, no momento da delivrance, no momento do trabalho de parto, no momento do parto e após o parto. As causas mais frequentes no período pré-natal são infecções, são lesões relacionadas ao uso pela mãe de drogas, dependência química, álcool, fumo. Pode estar ligado à desnutrição da mãe e pode estar ligado também a outros fatores, principalmente fatores cardiocirculatórios da mãe. É importante ressaltar essa fase da gravidez em relação ao pré-natal. O pré-natal é muito importante para prevenir essa fase da gravidez, principalmente as infecções. Se você quiser, depois eu descrevo mais para frente a esse respeito. A segunda causa encontra-se na fase pré-natal. Aquelas causas que acontecem já com o feto formado, já pronto para nascer, e que acontecem ali fenômenos que podem lesionar o cérebro. O mais importante é a chamada hipóxia, ou anóxia neonatal. Isso quer dizer o seguinte, em um determinado momento, por alguma razão, falta circulação e falta oxigenação para o cérebro. O cérebro, sem irrigação sanguínea e sem oxigenação, não sobrevive. Por minutos, às vezes. Existe a causa traumática, que são os toctraumatismos. Um tombo, por exemplo, que a criança tenha tomado? Não, isso é depois. Isso é depois. Dentro do útero. Dentro do útero. Por exemplo, a criança tem dificuldade para nascer, toques sucessivos podem lesionar o crânio, e às vezes, na necessidade de fazer com que o feto nasça mais rapidamente, usa-se alguns artifícios, um deles é o fórceps, que é uma colher que pega a cabecinha da criança, roda e puxa. Ou um vácuo extrator, que tem a mesma finalidade. Pode haver uma incidência maior na cesariana ou no parto normal? Não. 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 O parto normal, ele seria, vamos dizer assim, em essência, mais traumático, por essas, se houver essas complicações. Mas, um trabalho de parto bem conduzido, por um obstetra experiente, em que ele vai monitorar as condições da mãe, as condições do feto, dificilmente você vê uma incidência maior de lesões num parto normal do que numa cesárea. E você tem as causas pós-natais, quer dizer, que ocorrem com a criança depois do nascimento. E aí, até um ano, um ano e meio de vida. E aí, você tem os traumatismos crânio-encefálicos, que pode ser um tombo, pode ser uma queda. Você tem infecções do tipo meningite. Você tem dificuldades, às vezes, de circulação licórica, que são as hidrocefalias. E você tem algumas, alguns síndromes que são síndromes convulsivos, que também podem lesionar o cérebro. Então, essas são as causas nas três fases da paralisia cerebral, considerando-se a gestação e o nascimento da criança. E ela pode atingir o cérebro todo? Ou ela atingir parte? Como que funciona isso dentro da cabecinha, dentro do cérebro? Nós temos que considerar aí que nós estamos falando de um cérebro imaturo. Tanto é que alguns especialistas consideram esse nome cumprido que eu falei como lesão cerebral precoce. Lesão cerebral precoce porque acontece num cérebro imaturo, que não está totalmente amadurecido, totalmente mielinizado, como a gente chama. Então, dependendo da área aonde você tem essa lesão, você pode ter mais consequências ou menos consequências. E dependendo da extensão da lesão, você pode ter mais consequências ou menos consequências. E dependendo do tempo em que essa lesão levou para se processar, você também tem mais consequências ou menos consequências. Quanto mais perto da formação da criança, portanto, até o terceiro mês de vida interuterina, as lesões são mais graves. A partir dali, as lesões são graves, mas passam a ser menos graves. E depois até a primeira infância? Até a primeira infância. Até um ano, um ano e pouco. Um ano e pouco. Aí são três os tipos, doutor? A gente pode falar em tipos de paralisia? Pode falar dessa forma, colocar dessa forma? Não em tipos, mas podemos falar em classificação. Porque como eu disse para você que a paralisia cerebral, ela é representada por distúrbios dos movimentos e da postura, então você tem uma classificação, você pode ter uma classificação quanto ao tipo de movimento e quanto à localização da lesão. Quanto ao tipo de movimento, que são os movimentos debilitados que a criança tem por causa da lesão, vou falar uns nomes difíceis aqui, mas é fácil de explicar. Se você tem o movimento atetósico, que é uma atetose, em que ele tem uns movimentos estereotipados, você tem o coreico, que são abalos que ele tem, você tem o tipo misto, que é uma mistura desses dois, você tem o tipo hipertônico, é uma hipertonia, com contraturas, e você tem o tipo que se caracteriza por uma discinesia, é uma instabilidade e uma dificuldade, às vezes, é uma marcha estereotipada, chama marcha atáxica, e tem a ver mais com o cerebelo. Doutor, acho que o doutor pode falar um pouquinho sobre isso, a respeito desses movimentos, de como que a criança, por exemplo, o doutor já recebeu, como que o doutor costuma receber essas crianças, e o senhor fala um pouquinho a respeito de cada uma dessas paralisias, por favor. Com certeza. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, representando o setor de fisioterapia aqui da Casa da Criança Paralítica. Eu que agradeço a presença do doutor. Bom, dentro das classificações também dos distúrbios do movimento, a gente tem uma classificação dentro da fisioterapia que a gente utiliza bastante, que é o GMFCS, né? Ele tem cinco níveis e a gente inclui essa criança em algum nível dependendo do grau de funcionalidade, né? Dependendo do que ela faz. Se ela faz uma marcha com apoio, se ela precisa de algum dispositivo, ou se ela é totalmente dependente de alguém que toque essa cadeira de roda, né? Então, se ela tem uma dependência total, ela é graduada, por exemplo, no nível 5. Se ela tem uma total independência, ela é graduada no nível 1. Com relação aos distúrbios de movimento, que você tinha perguntado anteriormente, nós recebemos, então, as crianças, então, muito novas. Então, muitas vezes elas chegam sem diagnóstico pra gente, como o doutor Morisco disse. Muitas vezes o diagnóstico vai ser realmente fechado muito tempo depois. Isso prejudica no tratamento dessa criança, nessa parte motora? É, na verdade, sim e não. Porque com o diagnóstico fica mais claro pra nós, pra saber exatamente qual que é o maior comprometimento da criança. Porém, se chega uma criança sem diagnóstico, não é que a gente não vai tratar. A gente precisa fazer uma avaliação, uma avaliação musculoesquelética, uma avaliação motora, ver realmente o que essa criança faz e o que ela precisa e tratar em cima disso mesmo, sem diagnóstico. E na parte, como são feitos esses exames, doutor, nessa parte motora? Depois eu vou perguntar pro doutor Morisco como é feito os exames nessa parte cerebral. Mas eu gostaria de saber primeiro do doutor como que é feito esses exames da parte física pra poder saber dentro da fisioterapia. Da fisioterapia. Então, a gente faz, então, uma avaliação musculoesquelética que a gente vê presença de encurtamento muscular, presença de contratura articular. Então, quando a gente não consegue mais mover aquela articulação, né? Amplitude de movimento, até onde essa criança consegue movimentar um braço, uma perna. E tem a avaliação funcional, que a gente fala também que é a avaliação da função da criança. O que essa criança faz? Ela consegue ficar sentada sozinha? Ela precisa de apoio pra sentar? E aí, dentro disso, a gente junta esses dois, né? Junta tanto a avaliação musculoesquelética quanto a avaliação funcional e traça os nossos objetivos de tratamento e a conduta é diária de acordo com o que foi avaliado no momento, né? Então, a gente sempre costuma avaliar uma função no momento do tratamento, fazer o nosso tratamento em cima disso e avaliar novamente pra ver se isso teve uma certa eficácia no dia, né? No dia. E faz o diagnóstico pra paralisia, no caso da motora, no caso dessa função motora? É fácil sem ter o diagnóstico antes por um neurologista ou não? Precisa primeiro, passa primeiro por esse diagnóstico e depois o doutor já faz o diagnóstico aí da parte motora? É, sem ter o diagnóstico médico, fica um pouco mais difícil porque aí a gente fica nas evidências, no que a gente vê na criança. Então, não tem como a gente... Na experiência que já tem, do que já viu. Exatamente, no que a criança apresenta ali na clínica pra gente, né? Com o diagnóstico, então, por exemplo, às vezes a gente tá achando que é paralisia cerebral, mas é uma síndrome que tem algumas características parecidas com a paralisia cerebral. O que pode ser confundido, doutor, nessa parte motora? Pra ter algumas síndromes. Algumas síndromes que podem ser confundidas com a paralisia cerebral. Sim. É importante, inclusive, pra responder essa pergunta, nós estávamos falando da classificação das paralisia cerebrais quanto ao tipo de movimento. Mas você tem que classificá-las também quanto à origem e o local da lesão. Vou só dar uma explicaçãozinha rápida de como é que é o cérebro. Então, são duas metades. Sim. São dois hemisférios, que nós chamamos. E existe nesses hemisférios uma parte que é responsável pela motricidade. Na córtex cerebral, tem uma parte que é responsável pela parte motora do indivíduo. E no cérebro é sempre cruzado. O hemisfério esquerdo, ele comanda todo o lado direito do corpo. E o hemisfério direito, todo o lado esquerdo do corpo. Quem tem o hemisfério dominante, quer dizer, quem escreve com a mão direita, tem o hemisfério dominante do lado esquerdo. E é ali que também está o centro da palavra falada. Então, às vezes, a pessoa tem uma lesão no hemisfério esquerdo, ela tem uma paralisia do lado direito e não fala. E se ela é o contrário, ela tem uma paralisia do lado esquerdo, mas fala. Isso é chamado hemiplegia, quer dizer, uma localização em um hemisfério só. Às vezes, você tem uma localização em dois hemisférios. Então, você tem uma diplegia. Às vezes, você tem nos dois hemisférios com duas diplegias. Então, você tem a quatriplegia. E, às vezes, você tem uma triplegia. Pega uma parte do hemisfério e uma parte do outro. Então, isso é quanto às paralisias da sua origem de local dentro do cérebro. Agora, existem outras áreas que não as motoras, que são também envolvidas nesse processo. Então, se você tem lesões nas áreas temporais, por exemplo, o indivíduo tem problemas de comportamento. Se tem na área occipital, tem problema de visão. Na parte temporal superior, tem problemas de audição e assim por diante. E assim por diante. Tudo isso faz parte do quadro de paralisia cerebral. Por isso, o Rodolfo falou que, às vezes, gera uma confusão. Às vezes, gera uma confusão. Inclusive, se a lesão é muito extensa e afeta, por exemplo, a memória e o pensamento, essa criança vai ter um déficit mental. Coisa que, comumente, não acontece na paralisia cerebral. A paralisia cerebral respeita a inteligência. Entendeu? Entendi. Doutor, como a gente estava falando com o doutor Rodolfo, eu perguntei os exames que são feitos, como é feito esse diagnóstico. Eu queria saber agora da parte neurológica. Como é feito esse diagnóstico? A entrevista médico, primeiro, a entrevista, né? É fundamental. A entrevista com a mãe do paciente chama-se anamnese. Você vai, através disso, localizar direitinho como é que foi a gravidez dela, os antecedentes dela antes da gravidez, do pai, como é que se transcorreu esta gravidez, se houve alguma intercorrência infecciosa, traumática e assim por diante. Você já elabora alguma coisa em relação ao diagnóstico. Segundo lugar, se a criança tem um fenômeno convulsivo associado, você usa um artifício técnico que é o eletroencefalograma. Se você quer saber o local da lesão e a extensão da lesão, você usa os recursos de neuroimagem. Então, você tem a tomografia computadorizada e você tem a ressonância nuclear magnética. São todos os métodos auxiliares nesse aspecto. Agora, é importante também, em relação ao diagnóstico, o que foi feito lá no pré-natal. Aí vem aquela pergunta que eu tinha feito para você. No pré-natal, a mãe que fez o pré-natal direitinho, você vai saber as condições de vacinação dela, de formação de anticorpos, de prevenção de rubeula, de toxoplasmose, de citomegalovírus, enfim, de uma série de outros fatores que são detectados no pré-natal, você também começa a fazer o diagnóstico lá na frente do que essa criança pode. Que é fundamental, né, doutor? O pré-natal. O pré-natal é fundamental. Nós vamos para um intervalinho agora e já voltamos com mais Momento Saúde. Estamos de volta com o Momento Saúde de hoje, falando sobre paralisia cerebral. Nós estamos aqui na Casa da Criança Paralítica, em Campinas, falando com o neurologista, doutor Morisco, e com o fisioterapeuta, doutor Rodolfo. Doutor Morisco, a gente já pincelou um pouquinho a respeito no primeiro bloco, mas eu gostaria de reforçar essa ideia do que a mãe pode apresentar enquanto gestante, do que ela pode apresentar, quais doenças ela pode apresentar, que no futuro pode haver isso na formação do cérebro do feto. Isso. Nós temos que privilegiar, em primeiro lugar, as infecções. Quais as infecções que, uma vez adquiridas pela mãe, podem passar através da placenta, cordão umbilical e chegar no feto. E podem prejudicar esse feto. Pode prejudicar a formação do cérebro. A formação. Ou provocar uma lesão no cérebro já formada. A primeira delas é a rubéola. A rubéola é uma virose que acometia antes a maior parte das crianças, porque não havia vacinação e agora existe a vacina. Então, quem se vacinou ou quem teve rubéola não vai ter risco nenhum na gravidez. O que acontece é que o rubivírus, que é o que provoca a rubéola, ele só provoca, através da vacinação, uma imunização na segunda dose. E muitas crianças e muitas mães tomam apenas a primeira dose e não ficam imunizadas. Se esse vírus, durante a gravidez, se manifestar, e principalmente se ele se manifestar até o terceiro mês de vida intruterina, ele vai provar... é a maior causa de cegueira infantil. Nasce com cegueira infantil ou com catarata congênita. É a rubéola. E a maneira de se detectar isso, então isso é obrigatório no pré-natal, são os exames laboratoriais que detectam essas doenças. São exames sorológicos, o IgG e o IgM, para qualquer uma dessas doenças que eu falei para você. Ali se detecta se a mãe já teve contato com o vírus, se ela não teve contato com o vírus e se ela está imunizada ou não está imunizada. A outra doença infecciosa é a toxoplasmose, que é conhecida pelo leigo como a doença do gato, porque é uma parasitose. É um parasita que se chama toxoplasma gondi. O gato é o maior hospedeiro dele. E ele é eliminado pelo intestino do gato, pelas fezes do gato. Perceptivelmente, uma pata do gato, que anda pela casa toda, ele está contaminando todo mundo, entendeu? E a mãe, se for acometida de uma toxoplasmose durante a gravidez, isso vai interferir na formação de todo o cérebro. Geralmente, você tem casos de microcefalia ou de microencefalia, quer dizer, cérebro pequenininho, não desenvolvido, cabeça pequenininha, não desenvolvida. Pode ter problemas de globo ocular, inclusive com catarata também, e microoftalmia, o olho não se desenvolve. Você pode ter calcificações dispersas pela córtex cerebral, o que provoca no futuro convulsões, e assim por diante. Quer dizer, é uma infecção que lesiona muito, enquanto presente na gravidez. E tem tratamento, entendeu? Existe antibiótico, existe a espiramicina que você pode tratar como... Existe uma outra infecção que é o citomegalovírus, que parece uma gripe, mas não é. Ela passa pela placenta, interfere também no feto, provoca problemas oculares, problemas mentais, e provoca também surdez. E uma série de outras, aí você tem que considerar, inclusive, o HIV e tudo. É, doenças como, por exemplo, algumas doenças comuns na gravidez, diabetes, hipertensão, isso pode prejudicar o bebê também? Pode. O diabetes interfere no organismo todo, inclusive sob o ponto de vista cardiovascular. E uma mãe que tem um diabetes descompensado, que a gente chama, já com alterações da microcirculação ou da grande circulação, que tenha problemas renais, que tenha problemas cardiológicos, que tem hipertensão arterial, podem interferir diretamente nessa fase da gravidez. Inclusive, mulheres diabéticas são mais propensas a uma coisa, uma patologia que acontece no final da gravidez, que é a pré-eclâmpsea, ou eclâmpsea, e que é de alto risco, tanto para o feto, como principalmente para a mãe. Doutor, vamos falar um pouquinho dos sintomas agora. Para identificar esses sintomas, quais são os sintomas da paralisia? Sim, os sintomas são esses que eu falei para você. Ou eles são sintomas motores e da postura, quando a área do cérebro interessada é a córtex cerebral motora, quer dizer, a convexidade do cérebro motora, às vezes o cerebelo, que é um órgãozinho que fica embaixo do cérebro e que serve de um condensador, vamos dizer assim, recebe as informações que vêm do cérebro, organiza aquilo e manda para o resto do organismo. E pode estar relacionado com uma outra área do cérebro, que são os núcleos da base, onde acontecem as hipertonias e as dissenesias. Os sintomas são, portanto, motores, como o doutor falou, como nós falamos no primeiro bloco. O doutor já falou. Podem ser visuais, e aí estão interessando tanto o globo ocular, como nessas patologias prévias que eu te falei, como pode ser a córtex visual. No cérebro nós temos representações. Então, cada parte do cérebro, apesar de ser uma coisa só, é responsável por uma função. Se você tenha, por exemplo, uma lesão destas aí, na região occipital, o indivíduo vai ter um rebaixamento de visão. Cegueira e surdez são comuns? Cegueira e surdez são comuns. Junto com a paralisia? Tanto surdez central quanto surdez periférica. E visual, a mesma coisa. Doutor, acho que aí os dois podem falar a respeito. Quais são os efeitos da paralisia nas habilidades funcionais da criança? Aí acho que os dois podem falar um pouquinho sobre isso. O doutor pode falar sobre o aspecto. Claro, então. Bom, primeiramente, quando a gente recebe essa criança, a gente faz a avaliação que eu já tinha comentado no primeiro bloco. A gente classifica essa criança. E essa criança pode ter algum tipo de comprometimento a nível de controle postural, que a gente fala. Então, ela não consegue controlar a sua postura. A nível de mobilidade. Então, dificuldade para andar, para caminhar. Dificuldade também de realizar atividade de vida diária, que é entre o trabalho da terapia ocupacional para fazer esse treinamento. E dificuldade também no alcance, preensão e manipulação, que está relacionada aos membros superiores. E, doutor, a descoberta agora precoce ajuda muito no tratamento para que essa criança se reabilite? Ajuda muito. Eu vou dar um exemplo fácil de entender do que ocorre numa lesão cerebral. Imagine uma circunferência pequenininha no cérebro em que você tem o centro dessa circunferência como uma área de lesão. O cérebro, ele é constituído por células nervosas. A célula nervosa funcionante chama-se neurônio. Quando se forma o cérebro, todos os neurônios que têm que ser formados já estão ali. Ou eles vão viver durante um certo tempo, ou eles vão degenerar e morrer conforme a idade. Então, se você imaginar essa circunferência, se houver uma dessas lesões, imagine o centro dessa circunferência lesionada. Então, você tem ali neurônios mortos. Portanto, uma parte do cérebro sem funcionar. Na periferia, em volta dessa circunferência, você tem áreas normais. Portanto, neurônios, células nervosas funcionantes, funcionando normalmente. E entre essa área e a área de lesão, você tem uma área limítrofe, que nós chamamos de área de penumbra, em que você tem neurônios que estão em sofrimento e que vão morrer, e neurônios que estão em sofrimento, mas que podem ser recuperados. Então, se você recebe uma criança nessa fase, em que você tem neurônios que vão morrer, mas que podem ser estimulados e recuperados, você tem um timing de tratamento em que a sua resposta é muito mais eficiente do que numa criança que chega tardiamente já com a lesão totalmente instalada. Essa é a primeira consideração a fazer. Segundo, quanto mais neurônios nós conseguirmos trazer para a área de normalidade, melhor vai ser a evolução da criança. E essa recuperação? Quanto mais neurônios tender para a necrose, para a morte neuronal, pior vai ser a evolução dessa criança. E aí tem crianças aqui, falando especificamente daqui da casa da criança e do atendimento de vocês, eles têm crianças que chegam muitos anos depois que é difícil identificar esse diagnóstico que o pediatra, que é o primeiro médico que atende essa criança, de identificar e demorar e essa criança chegar aqui muito mais velha e que aí a recuperação é muito difícil? Existe. Isso que você está falando é importantíssimo. O pediatra é o primeiro a detectar ou não, pelo menos a possibilidade de uma lesão cerebral. E daí então encaminhar para o neuropediata ou para o neurologista. Crianças que chegam aqui nestas circunstâncias, às vezes encaminhadas pelo pediatra numa situação precoce, geralmente são os bebês. e nós privilegiamos para dar início ao tratamento a esses bebês. Porque a recuperação dele é melhor. Porque a chance de recuperação é maior. Mas a lesão, como o doutor... A lesão já existe. Já existe, mas ele pode ter uma vida... Ele pode ter uma evolução melhor... Uma qualidade de vida. Do que se essa mesma criança chegar aqui com 3, 4 anos de idade. Nós vamos aceitar, vamos tratar direitinho. Existe recuperação. Sempre as tentativas de recuperação são feitas nesse sentido. Mas a resposta, às vezes, não é a mesma. Não é a mesma. E o doutor já veio... Já pegou crianças, pacientes com a idade já avançada que foi muito difícil, doutor Rodolfo? Já, já sim. Acontece algumas vezes de chegar algumas crianças aqui para nós que vieram do interior de um estado X e que nunca fizeram fisioterapia, nunca receberam uma orientação específica. Então, eles falam, ah, mudei para Campinas porque eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, mas ninguém me diz o que é. Então, acontece. E a gente chega e atende essas crianças e a gente muitas vezes detecta que a criança necessita de uma cirurgia ortopédica, né? Porque o músculo já está num nível que não... Com fisioterapia não adianta. Não adianta mais. Então, acontece bastante. Aí, o contrário, quando vem menorzinho, a evolução é bem melhor. A evolução é bem melhor. Nessa parte física. Exatamente. A gente precisa conscientizar as mães também que não adianta só trazer para a fisioterapia. Então, por isso que a gente tem o hábito, né? Todos os profissionais, na verdade, deveriam ter o hábito de ensinar exercícios para essas mães realizarem em casa. De uma forma um pouco mais simplificada. Claro que a gente deixa para pegar um pouquinho mais pesado, né? Entre aspas, aqui na fisioterapia. Mas essa mãe precisa estimular a criança em casa também. Em casa também. Que é muito importante, né? Sim. É importante também. Eu não sei se você vai falar disso, nos perguntar disso em tratamento depois. Mas é que essa abordagem que o Rodolfo está falando tem que ser sempre uma abordagem multidisciplinar. Sim. Então, aí entra toda uma equipe de técnicos e de médicos que assessoram o mesmo paciente. É, doutor. Vamos segurar um pouquinho isso daí que vem do tratamento agora no terceiro bloco. nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos. Música Estamos de volta com o Momento Saúde de hoje falando sobre paralisia cerebral. Estamos aqui na casa da criança paralítica com o doutor neurologista Morisco e com o fisioterapeuta doutor Rodolfo. Doutor Morisco, no final do segundo bloco a gente estava falando sobre sintomas. Eu gostaria de saber que não deu tempo de perguntar no último bloco se esses sintomas, eles pioram com a idade? É, o que nós... Conforme eu disse no começo da sua entrevista a lesão cerebral ela é precoce mas ela é não progressiva. Quer dizer, a lesão não progride. Agora, toda a meta que você tem de reabilitar uma criança com esses modos você tem que ter em mente em que você vai ter que diminuir a contratura você vai ter que otimizar essa função e você vai ter que fazer os estímulos necessários para conseguir isso. Então, responde aí a duas perguntas suas. Pioram os sintomas se você não atende essas metas precocemente. Melhoram e melhoram muito se você usa dessas metas precocemente. Entendeu? Quer dizer, não é a doença que evolui mas os sintomas pioram. Pioram. Se não for tratado adequadamente. Se você não atuar em cima deles. Outra coisa com o evoluir do tempo como são crianças às vezes com contraturas e são crianças hipertônicas isso cria às vezes alguns vícios de postura e que são corrigidos por técnicas e cirurgias ortopédicas e que você consegue às vezes sucesso quanto mais cedo você fizer isso. Como o doutor falou até no último bloco as mães em casa tem que ajudar também, né? não é só na fisioterapia tem que ser feito o trabalho aí desde da descoberta na realidade até acredito que aí até o desenvolvimento total da criança tem que continuar é um tratamento contínuo porque como as crianças tem esses vícios de postura então muitas vezes ela vem e faz uma vez na semana a fisioterapia e o restante se ela tem um vício ela vai continuar naquele vício no restante é porque um dia só aí já exatamente então é por isso que a gente precisa conscientizar as mães que essa estimulação precisa ser feita em casa também e doutor qual é a possibilidade dessa criança ter uma vida normal de estudos eu digo de uma vida social normal é depende muito do tipo de lesão do tipo de lesão do grau de lesão e aonde ela está vou citar uma uma patologia para você que é incompatível com a vida e que se tratada precocemente a criança pode levar uma vida normal por exemplo criança nasce às vezes com sinais de uma paralisia cerebral encaminhada pelo pediatra precocemente e tem a cabeça grande você já ouviu falar de hidrocefalia ou cabeça d'água como o pessoal leigo chama existe uma maneira neurocirúrgica de você atuar nesse tipo de patologia que é colocando uma válvula de derivação ou operando por endoscopia e que você refaz essa circulação licórica que é o líquido que está preso dentro do cérebro porque ele não consegue circular para a espinha chama líquido céfalo raquidiano e você fazendo esse procedimento cirúrgico a criança vai o cérebro vai se acomodando a cabeça vai diminuindo de tamanho e se não houve tempo para lesionar o cérebro de tal maneira que essa criança possa levar uma vida muito próxima do normal ela vai levar uma vida muito próxima do normal se houve tempo para lesionar o cérebro então a gente entra nos casos mais graves a cirurgia apenas mantém a compatibilidade com a vida mas com as lesões residuais que aí ficam outras cirurgias podem ajudar por exemplo um traumatismo em que há também um sangramento para dentro do cérebro você pode atuar nesse sangramento e melhor então existem algumas técnicas cirúrgicas que você pode usá-las para melhorar a situação do cérebro com uma lesão que poderia ser pior ou com uma lesão que vai se tornar menor doutor e aí descoberta por exemplo descoberta a mãe desconfiou que a criança tem alguma limitação e que ela desconfia de paralisia ou desconfia de qualquer outra nessa desconfiança o que pode ser feito qual o primeiro médico procurar é se o pediatra não chamou atenção dela para isso e se ela por si só ou pelos familiares descobre que a criança não está evoluindo dentro do que a gente chama desenvolvimento neuropsicomotor quer dizer a criancinha tem que ter tempo certo para firmar a cabeça tempo certo para sentar tempo certo para gatinhar tempo certo para andar tudo isso aí representa uma maturação do cérebro que é natural e acontece com todas as crianças se isso não está acontecendo com o bebê dela e o pediatra não chamou atenção dela para isso ela deve procurar um neuropediatra ou um neurologista que a oriente quanto a diagnóstico quanto a tratamento e quanto a prognóstico isso é o primeiro passo primeiro passo e uma vez detectada essa criança vem até instituições como a nossa para que o tratamento possa ser instituído e doutor quais são os tipos de tratamento o tratamento é multidisciplinar como o doutor comentou no final do segundo bloco é multidisciplinar precisa de fonoaudiólogo de fisioterapeuta é sempre multidisciplinar aqui a gente tem uma triagem que é feita por uma equipe de acolhida e que constam técnicos encontra-se um fisiatra que é um médico ortopedista destinado a isto a medicina dos movimentos e o tratamento ele é cada caso é direcionado para um tipo de tratamento ou só fisioterapia ou tudo que tem na casa então essa criança passa inicialmente por todos os profissionais profissionais técnicos então nós temos fonoaudiologia a fisioterapia a psicologia a terapia ocupacional o serviço social coordena tudo isso nós temos aqui um setor de informática nós temos um setor de holística nós temos aqui o setor de nutrição nós temos aqui o setor odontologia odontologia então todas as crianças passam por esses profissionais e é delimitado uma estratégia de tratamento para aquela criança é direcionado para cada profissional e periodicamente todos esses profissionais se reúnem e discutem qual está sendo a resposta daquela criança e aí discute se o tratamento está legal se muda para outro e são feitas as correções necessárias para essa ocasião isso é feito o tempo todo e doutor Rodolfo falando especificamente da fisioterapia porque um dos problemas maiores das crianças com paralisia é justamente a parte motora que o doutor ajuda muito existem técnicas específicas fala um pouquinho da sua técnica tem a técnica de bandagem que agora é muito utilizada aqui fala um pouquinho sobre essa técnica e do seu trabalho aqui na casa da criança paralítica tá certo bom aqui na casa da criança paralítica dentro do setor da fisioterapia a gente preza a reabilitação e a habilitação então por exemplo uma criança que chega com um insulto como o doutor Maurício explicou com um insulto precoce no cérebro a gente vai habilitá-la a fazer as suas atividades normalmente dentro das condições que ela tem porque a lesão não tem como a gente mexer a gente mexe no que ficou de sequela né e a reabilitação também quando isso acontece depois que a criança teve um desenvolvimento normal sofreu algum tipo de trauma alguma infecção que ocasionou a paralisia cerebral depois do nascimento dela então acontece a reabilitação que a criança tinha suas funções normais nós vamos reabilitá-la a desempenhá-las da melhor forma possível de acordo com as condições de lesão aqui dentro da fisioterapia a gente pode citar que nós temos a terapia intensiva também que é o pedia-sux que é algumas crianças são selecionadas dentro aqui do regime da instituição os horários ficam meio difíceis para nós conseguirmos atender todas as crianças nesse contexto intensivo uma roupa que a criança usa com elásticos que ajudam na verdade ela a realizar essa manutenção da postura tanto da postura da postura em pé membros inferiores a gente consegue colocar a criança de pé consegue fazer com que ela desempenhe funções que ela não conseguiria sem a roupa tem também a integração sensorial que a sala que a gente está aqui hoje na entrevista só para localizar quem nos assiste a gente está aqui na sala de integração sensorial aí vocês podem ver alguns objetos atrás da gente fala um pouquinho sobre eles para a gente na verdade a integração sensorial ela é uma área de atuação puramente integração sensorial ela é uma área de atuação da terapia ocupacional nós da fisioterapia sempre usamos a integração sensorial relacionada a uma função motora grosseira que nós dizemos que nós costumamos dizer então por exemplo nós usamos a lycra para fazer um estímulo vestibular que é um estímulo de movimento então junto associado a uma função motora grosseira sempre então é complementar a fisioterapia convencional tem uma escadinha também que a gente pode ver isso a escadinha então a gente consegue desempenhar algumas funções com a criança dentro com alguns artifícios da integração sensorial também piscina de bolinhas tem esse bonequinho aqui todo colorido exatamente então a gente precisa aceitar o alvo ali balançando então tem vários artifícios para ser usados dentro da integração sensorial associando tudo a questão das bandagens deixa eu mostrar aqui para vocês a gente está utilizando bastante aqui na instituição que é o kinésio tape na verdade é o método é o método kinésio tape muitas vezes o pessoal fala é a técnica não o método kinésio tape porque o método tem várias técnicas então ele foi desenvolvido mais ou menos nos anos 70 por um giroprata que é japonês ele desenvolveu porque ele queria que os os efeitos da terapia dele continuassem se prolongassem da mesma forma que a gente falou da estimulação feita pelas mães porque não adianta chegar aqui e fazer a terapia e a criança ficar sem nenhum tipo de estímulo então foi isso que ele pensou só que ele criou basicamente relacionado a ortopedia então os atletas começaram a usar o kinésio tape começaram a usar a bandagem elástica é muito comum a gente ver né exatamente só que aí outras áreas dentro da reabilitação começaram a ver também que havia benefícios da bandagem elástica então é bastante utilizada aqui na instituição porém algumas técnicas só são utilizadas que vão favorecer a parte da neuroreabilitação que são é nisso que ela pode ajudar exatamente nós temos a técnica muscular que é ativação muscular facilitação na verdade porque não chega a ativar o muscular ela facilita o músculo a contrair e a inibição muscular que tenta dar uma inibida também no músculo que está ativado demasiadamente e tem as técnicas corretivas tem várias técnicas corretivas que são usadas na ortopedia dentro da neuroreabilitação as técnicas corretivas mais utilizadas são a correção de função que é justamente utilizando a fita que é uma bandagem elástica a gente pode ver aqui utilizando essa elasticidade da bandagem a facilitar o movimento então é a correção de função tem a correção linfática que em alguns casos de pós-operatório para diminuição de inchaço a gente utiliza também que a fita é toda cortada ela parece um leque eles falam até que é aplicação em tiras em tiras e várias tiras e a técnica muscular que é a facilitação muscular e a inibição muscular que são as mais usadas que são as mais benéficas dentro da neuroreabilitação infantil e aí na sua visão teve uma melhora significativa depois da utilização dessas bandagens? olha eu tive vários casos de melhora aqui casos que eu utilizei durante um tempo é até interessante falar que o kinésio tape a bandagem elástica ela não deve ser utilizada sozinha a criança chega para o atendimento eu coloco a bandagem e mando ela para casa nunca ela é uma ferramenta complementar da fisioterapia convencional então eu devo fazer a minha terapia a minha avaliação a minha conduta com o meu paciente a minha conduta diária coloco a bandagem e mando ela para casa porque que acontece o que eu tracei de objetivo isso vai junto com a criança ela vai recebendo os estímulos da bandagem em casa então isso é muito benéfico porque aí chega um momento que a gente reavalia a criança e vê que não tem necessidade mais daquela aplicação a gente ou evolui para outra ou simplesmente procura outros meios para tentar fazer com que essa criança tenha uma performance motora melhor e o bom é isso continua a reabilitação em casa ela faz aqui vai com a bandagem e vai embora com a bandagem e continua os benefícios dela exatamente ela fica de 3 a 5 dias com a bandagem então nesse período de acordo com o corte que eu vou fazer na bandagem o local que eu coloco se o segmento está em encurtamento se ele está em alongamento isso vai ter um efeito específico esse efeito vai ficar durante os 5 dias junto com a criança é importante lembrar também que essa bandagem não tem nenhum tipo de princípio ativo não tem nenhum tipo de medicação é simplesmente pelo efeito fisiológico que ela causa estando junto à pele e se comunicando junto com os tecidos que estão abaixo e nenhuma contraindicação também olha contraindicação a gente precisa pensar em lesões de pele porque assim ela é uma bandagem que a cola é acrílica então ela adere mesmo ela ancora na pele então a gente precisa fazer uma inspeção bem detalhada dessa pele porque não pode ter nenhum tipo de lesão bebês também a gente precisa tomar cuidado com a espessura da pele é muito fininha é muito delicada exatamente então idosos a gente precisa tomar bastante cuidado tem técnicas específicas para retirar a bandagem então você não pode simplesmente retirar como se fosse um esparadrapo porque ela realmente adere bastante isso tudo é orientado para as mães também geralmente eu costumo mostrar para a mãe a bandagem coloco na mãe para a mãe sentir mostro para ela que dói quando vai tirar então por isso que ela tem que precisa ter cuidado para tirar um cuidado específico para poder tirá-la exatamente doutora ainda falando um pouquinho sobre tratamento sobre medicamentos é utilizado medicamento se é comum e sobre cirurgias também gostaria que o doutor falasse a respeito os medicamentos que a medicina utiliza para tratar as sequelas porque a paralisia em si as sequelas são as seguintes se o indivíduo é convulsivo nós usamos toda a gama de medicação anticonvulsivante tem vários tipos de crises convulsivas assim como você tem vários tipos de medicação anticonvulsivante e para cada caso é um caso você usa medicamentos que promovem um relaxamento muscular e aí então você usa os chamados antispásticos podem ser periféricos e podem ser centrais você usa medicamentos quando há distúrbios do comportamento agitação quando há problemas relacionados a afetividade às vezes até um síndrome depressivo que acompanha essas crianças principalmente quando estão em idade um pouquinho mais para frente a gente usa muito os ansiolíticos e às vezes também os antidepressivos e as cirurgias elas ficam no campo das cirurgias ortopédicas na grande maioria das vezes que são cirurgias que facilitam articulações que estão imobilizadas então você consegue por alongamento de tendão por reorganização dessa própria articulação como por exemplo quadril nas subluxações do quadril de joelho de tornozelo de cotovelo e assim por diante cerebral não existe nenhuma cirurgia para poder tentar para paralisia cerebral não só quando a causa que provocou essa paralisia cerebral ainda persiste como eu já disse para você no caso de um trauma por exemplo que você atua nesse trauma ou no caso de um sofrimento cerebral que possa ser resolvido de uma outra maneira mas a lesão uma vez instalada ela já está instalada doutor está com esse folhetinho aí que é um seminário que vai acontecer aqui na casa da criança paralítica fala sobre ele para a gente doutor por favor a casa da criança paralítica tem 60 anos eu estou aqui há 42 anos então ela se dá o direito de ter uma experiência tal que ela não pode guardar para si ela tem que transmitir isso para a sociedade então a gente tem feito periodicamente um seminário que é um seminário técnico que é feito uma vez uma vez no ano a gente faz um seminário técnico uma vez um administrativo esse seminário técnico tem como público alvo todos os técnicos que nós dispomos aqui e que estão espalhados pela cidade tem como público alvo os acadêmicos de fisioterapia de fono de oro enfim de todas essas faculdades tem também residentes e tem aqueles que querem participar trocando experiências entendeu que já são profissionais e querem trocar experiências esse quarto seminário que a casa da criança paralítica vai elaborar vai ser vai ser realizado no dia 22 de maio de 2015 e tem como tema paralisia cerebral tratamento do impossível ao possível e tem uma série tem um cronograma com uma série de palestrantes e algumas atividades de intermeio inclusive um almoço que será realizado na nossa sede e que está incluído dentro dessa programação existe um site que depois você pode veicular aí com certeza em que você em que o interessado pode acessar para fazer a sua inscrição e ele pode também através dos telefones e do e-mail que a casa dispõe chegar até nós para que possamos explicar sobre esse seminário é o doutor Rodolfo é um dos palestrantes é isso? o doutor Rodolfo é um dos palestrantes ele inclusive vai falar qual que é o tema doutor? benefícios do quinesio tape na paralisia sobre a abordagem que a gente acabou de falar é uma abordagem um pouco mais clínica né vou mostrar algumas imagens antes e depois também que em alguns momentos a bandagem no momento que você aplica a criança já apresenta alguma alteração né ela já recebe aquele estímulo e já apresenta algum tipo de alteração então isso que eu vou mostrar em alguns momentos também você faz a aplicação ela só vai apresentar alguns resultados depois e explicar né um pouquinho essas técnicas que são mais utilizadas dentro da neuroreabilitação infantil doutora a gente está finalizando o programa e eu gostaria de uma uma última dica uma última atenção do doutor para quem nos assiste existe prevenção para paralisia o que pode ser feito eu gostaria que o doutor falasse diretamente com o público e que falasse que existe a esperança que a criança pode se precocemente tratada ela pode ter uma vida uma vida adequada e com qualidade de vida eu gostaria que o doutor falasse um pouco a prevenção resume-se estritamente num pré-natal corretamente realizado resume-se num acompanhamento pelo obstetra durante toda a gestação para que ele possa detectar ou não eventos que possam interagir entre a mãe e o feto e prejudicar o feto e a prevenção está na precocidade do tratamento uma vez que essa criança tenha nascido com sinais da paralisia cerebral quanto maior a precocidade do tratamento melhor é o resultado quanto mais avançado é o início do tratamento pior é o resultado as chances de chegar a uma vida próxima do normal depende desses dois fatores e depende da gravidade e da localização da lesão ok muito obrigada doutor Rodolfo pela presença no nosso programa muito obrigada doutor Morisco muito obrigada também pela presença e pelas informações viu pelo esclarecimento aqui nós que agradecemos nós nos colocamos à disposição da população para que possa nos acessar se assim necessário for o site depois você quem tiver interesse também em conhecer a instituição vai ser muito bem recebido muito obrigado e por último dizer que dentro desse interesse o voluntariado aqui é de fundamental importância quer dizer quem quiser vir nos conhecer com o intuito de ser um futuro voluntário nós estamos à disposição de portas abertas portas abertas o momento de saúde de hoje fica por aqui até breve tchau 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 tchau